São Carlos Pastelaria com fábrico próprio Snack bar e restaurante com cozinha caseira Com fraternizações, festas, batizados e casamentos Em salas próprias ou em qualquer ponto do país Preços especiais Pessoal especializado São Carlos Requinte Bem-Estar Rua da Beneficência 95A em Lisboa Olha, diz-me uma coisa Porquê que prefere estas cassetes? Porque são mais baratas e são fixos Porquê que prefere estas cassetes? São mais baratas e gosto de artistas Porquê que escolheste esta cassete? Porque é gira Olha, a senhora desculpe, porquê que escolheu estas cassetes? Gosto do artista e para ajudar a televisão regional de Loures A senhora desculpe, porquê que escolheu esta cassetes? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL